Em discussão, com a palavra, a vereadora Rose Frigieri. Bom dia, colegas, bom dia a quem nos acompanha. Nós, por óbvio, vamos votar a favor, quanto mais informações nós temos aqui, melhor. Mas eu, além de toda essa questão que o vereador Bressan falou, eu acredito também que nós precisamos saber de muitas outras informações na cidade. Na última terça-feira, eu coloquei dos planos que o município estaria encaminhando e por felicidade, digamos assim, lá pelo meio da tarde saiu uma matéria de que o município de Caxias já encaminhou 10 planos para vir verba do governo federal. Mas são todas questões paliativas. Eu acho que tem muitas situações que precisam ser feitas. Como foi colocado aqui, desde 2013, que não foi feito nada. Bom, este governo está terminando o seu mandato. Por que não fez isso nos últimos três anos e meio? Então, precisou uma catástrofe dessas, uma tragédia dessa para ir atrás e agora responsabilizar a burocracia? Todo mundo sabe e qualquer governo tem burocracia e isso é importante que tenha. Porque a gente sabe o quanto acontece nos locais, precisa ter comprovação, precisa isso, precisa aquilo. É desde janeiro que está sendo pedido. No momento em que teve calamidade pública em Caxias, a deputada federal Denise Pessoa agilizou em dias, conseguiu a liberação dessa verba. Agora eu quero dizer outras coisas. O povo de Galópolis também quer saber o que vai ser feito para conter aquelas encostas. Porque isso, teve uma bióloga servidora que falou muito bem sobre a importância quando ia vir a chuva no final de semana para as pessoas irem para um lugar seguro. Mas a população não quer só isso. Ela quer saber o que vai ser feito para prevenir também o deslizamento. Porque a gente sabe que a nossa região, ela tem esses problemas de alagamento, mas é bem menor perto dos deslizamentos que estão acontecendo. Especialmente ali em Galópolis. Naquele dia, acho que foi na quinta mesmo, eu passei, a primeira vez que eu fui para Ponta Alegre depois desse período aqui, e eu pensei assim, nossa, o que vai acontecer com esses morros aqui que está desse jeito? Então, eu acho que tem que ser feito este debate. Porque nos planos não tem nenhum pedido dessa situação de Galópolis. E mais, essa situação de Galópolis tem estudos há muito tempo. Há muito tempo para fazer alguma questão. Eu lembro lá em 2000, quase que Galópolis foi, quem lembra daquela enchente também foi quase, teve ali situações até de rompimento de diques, uma série de coisas que já prejudicou Galópolis naquela época. Mas não é só Galópolis. Eu quero saber também lá no Reulon, que as pessoas estão com o Tega comendo o seu terreno, e as casas estão ficando para cair, o que vai ser feito naquela região? Lá onde foi colocado os indígenas em Forqueta, que eu falei aqui que chovia dentro das casas, ontem eu recebi outras fotos, foram tirados uns entulhos, talvez até o município não soubesse disso, uns entulhos em roda, tirando os entulhos dá para ver que a casa, ela não tem mais do que alguns centímetros para desmoronar ali, numa altura baixa, acho que a casa vai desmoronar. Então, eu acho que o município, e talvez nós façamos, já quero aqui falar da bancada do PT, talvez nós façamos também um pedido de informação para complementar este do vereador Velocino, porque muitas outras perguntas deveriam ser feitas e têm que ser respondidas. com o cálculo de